A CIDADE NO BRASIL É mais que especial É uma pessoa que chegou na minha vida para mudar É a companheira, amiga É a pessoa muito especial para mim no dia de hoje E está com ela fazendo 5 anos de casado já É quero completar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos com ela É uma pessoa que me faz muito feliz Assim espero que eu faça para ela também E eu amo muito ela É uma pessoa muito especial para mim O que dizer do meu eterno segurite? Uma história louca que ninguém colocava a pé O casal se conheceu na boate Baladeiro pra caramba Mas que graças a Deus já completou 5 anos de casamento Um casamento abençoado, de muita parceria Que conquistamos tanta coisa junto Passamos por tanto ferrengue também Mas ali, um nunca desistindo do outro E eu sou eternamente grata a Deus Por ter colocado você no meu caminho E por você nunca desistir de mim Eu te amo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau